Minha atividade de pesquisa na universidade, nesse núcleo aqui, núcleo de informática aplicada à educação, minha atividade de pesquisa é desenvolver dispositivos robóticos com finalidades educacionais. A ideia é como, a partir do trabalho com robótica, você cria um contexto de ensino-aprendizagem que enriqueça a forma de como as pessoas podem aprender. E nesse processo de trabalhar com a robótica, com a robótica educacional, que é algo que vai já em torno de 25 anos, a gente começou, há uns 10 anos atrás, a tentar fazer uma robótica voltada para questões que eu chamaria de inclusão. Como é que eu posso usar essa mesma robótica, que a princípio pode ser usada por todos, regulares, entre aspas, como é que eu poderia usar essa mesma robótica para pessoas com deficiência. Esse vai ser um contexto mais geral que eu vou falar, mas tentando trazer isso para a ideia da palestra, que é a educação inclusiva. Somente para a gente pensar um pouco a atualidade, quer dizer, eu posso dizer que no mundo atual, o homem tem necessidade de trabalhar com novas tecnologias. novas tecnologias que geram anseios, ansiedades, que levam a debates, que por sua vez levam a percepção pública da ciência, das tecnologias que passaram, passam a ser objetos de pesquisa. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui, eu acredito que a gente pode chamar de uma percepção pública das tecnologias. Você reúne um público para falar da tecnologia, interagir com as tecnologias, e isso tornar, até certo ponto, vir a ser objeto de pesquisa. Porque já há 10 anos atrás ninguém entendia a internet como objeto de pesquisa. Quantos trabalhos hoje vocês conhecem, de uso de blogs, de internet como objeto de estudo, como ferramenta de pesquisa. Quer dizer, é uma tecnologia que era dispensada, tornou-se pública, cria-se um debate em torno dela, ela passa a fazer parte do nosso dia a dia e passa a ser coisas comuns, digamos assim, para lugares comuns para a gente. Então, nós acreditamos que nesse contexto desse uso, desse debate, dessa coisa aberta com a tecnologia, a robótica contribui bastante porque ela está deixando de ser também alguma coisa confinada aos engenheiros, aos pesquisadores de universidades e está começando a entrar no dia a dia das pessoas. Ainda que as pessoas não entendam muito bem como isso se dá, mas ela está fazendo parte do dia a dia. Hoje, todo mundo ouvindo falar que é de uma cirurgia feita rematamento, já não estranha isso, ser robótica. Então, ela está entrando no nosso dia a dia. Então, isso é o avanço tecnológico. Eu fiz aqui um breve roteiro, por onde eu pretendo caminhar, mas eu espero cobrir tudo isso durante essa hora aí. Mas, pode ser que eu tenha que pular algumas coisas, mas eu espero dar conta de tudo isso. Bom, vamos para a educação inclusiva, não quer dizer, a ideia aqui é falar da inclusão, da educação inclusiva, a robótica e a educação inclusiva. Vou fazer algumas definições aqui somente para a gente se situar em termos de inclusão. A educação é uma questão de direitos humanos e de indivíduos com deficiência devem fazer parte das escolas as quais devem modificar os funcionamentos para incluir todos os alunos. Isso aqui é da conferência da Unesco, na conferência de Salamanca, de 1994. Isso foi, digamos, reforçado nessa conferência. E nós temos, de alguma forma, hoje, quando a gente pensa em inclusão, não esquecer desses, digamos, desses pressupostos, desses direitos. Quer dizer, embora eles sejam um direito de todos, é preciso que isso seja lembrado. Falar de inclusão passa necessariamente por falar dessas conferências. Quer dizer, o que é incluir? Uma escola inclusiva é aquela que educa todos os seus alunos em salas de aula irregulares e um lugar do qual todos fazem parte, em que todos são aceitos, em que todos ajudam e são ajudados. Professores e outros profissionais de educação devem estar a par de estratégias práticas que podem utilizar na sala de aula, na escola e na comunidade para melhorar a inclusão bem-sucedida. Esse bem-sucedida, eu acho que é o termo que nós devemos nos ater mais, né? Porque a ideia de bem-sucedida aqui é, não se faz inclusão por decreto. Não adianta você dizer que todo mundo está incluído, se no contexto de ensino e aprendizagem, se no contexto de sala de aula, se no dia a dia da escola não for criado instrumentos, ferramentas, recursos que possibilitem essa inclusão. E no nosso caso, nós estamos entendendo que dentre esses recursos que se pode colocar na sala de aula, a robótica também pode ser incluída ali, né? Então, falando de robótica, pedagógica, para inclusão. Mais uma ferramenta para auxiliar o processo de inclusão. Ensino inclusivo. Nós podemos citar... Isso aqui existe muito mais do que três, mas eu peguei somente três ideias de que a gente pode chamar de ensino inclusivo, né? Rede de apoio, que envolve a coordenação de equipes, de indivíduos, que se apoiam uns aos outros através de conexões formais e informais. Nós estamos chamando aquele que é que... O que são conexões formais? Conexões que podem se dar na sala de aula, fora da sala, formais. Informais que? A todo momento. Isso aqui é uma conexão informal, né? A gente não tem a coisa de horário, dia certo, horário marcado, mas, por outro lado, as pessoas se conectam e de forma, de maneira informal, se colaboram. Isso é incluir. Consulta cooperativa e trabalho em equipe, indivíduos de várias especialidades, trabalhando juntos para implementar programas para deficientes e diferentes alunos em ambientes integrados. Aprendizagem cooperativa, criação de uma atmosfera de aprendizagem na sala de aula, em que alunos com vários interesses educacionais podem atingir o seu potencial. Quando eu estava preparando essa apresentação e comecei a ler sobre esses assuntos, falei, bom, mas isso aí que tem tudo a ver com o que a gente faz na robótica. Embora nós estivéssemos pensando numa situação de um trabalho de inclusão de pessoas com deficiência numa sala de aula, de inclusão de maneira mais genérica, mas isso se adapta muito ao que a gente faz na robótica. Quando nós falamos de trabalho cooperativo, bom, isso é tudo que a gente quer que aconteça com a robótica. Deixar com que o sujeito da espécie o seu potencial, criar ferramentas que permitam que o indivíduo mostre, com que ele se apresente com a mulher. Isso é tudo que a gente consegue fazer com a robótica. Então, essa inclusão passa também pela questão da robótica. Benefício para alunos das escolas inclusivas. Esses alunos aqui nós estamos entendendo, isso é o contexto em que nós estamos entendendo uma escola que tem alunos numa sala de aula, alunos com deficiência, e alunos, digamos, sem deficiência, entre aspas, normais, regulares. Acho que está dando o microfone. Será que você muda do lado melhor? Então, numa situação como essa, nós temos benefícios para esses alunos. Esse benefício, por exemplo, orgulho de ajudar alguém a conseguir ganhos importantes, aparentemente impossíveis de se conseguir. Quer dizer, o fato de você ter pessoas, num contexto de uma educação inclusiva, pessoas que não estão sendo ajudadas, vai chegar lá que o aluno, teoricamente, sem deficiência, perceber que ele pode ajudar... Ajudar alguém que tenha deficiência e entender que, olha, ele não enxerga, mas ele sabe tanto da internet quanto eu sei. Porque, à primeira vista, é capaz da pessoa que enxerga achar que, olha, sobretudo, não está no contexto de sala de aula. Tanto faz o ensino fundamental quanto o ensino médio aqui, tá? Na universidade, um pouco menos. Mas ainda, defendendo como isso foi trabalhado lá no fundamental e no médio, ele chega na universidade da mesma forma. Ou, às vezes, até para além da universidade. Então, quando você mistura, quando você faz essa inclusão, você consegue fazer com que esse outro sujeito perceba o outro como igual. Ainda que com deficiência, ainda que com uma diversidade ali, mas ele é igual. Ele pode quanto eu. Oportunidade para cuidar de outras pessoas. Isso é muito interessante, né? Porque, de repente, você cria uma situação de sala de aula em que um pode ajudar o outro. Quer dizer, vamos pensar numa situação de classe média normal em que, normalmente, nossos filhinhos vão para a escola no carro do papel e o mundo é visto através da janela da escola. Você chega, abre a porta, desce na porta da escola, a cuidadora pega, leva para a sala de aula e vai praticamente durante todo o ensino fundamental e médio. Então, ele nunca tem a oportunidade de ajudar o outro, de cuidar do outro. Aí, de repente, essa situação de inclusão na sala pode fazer com que isso ocorra. Agir conscientemente, baseado em valores importantes, como promoção de igualdade, superação de segregação, ou defesa de alguém que é tratado injustamente. Desenvolver habilidades para a resolução cooperativa dos problemas na comunicação, na instrução e na prestação de ajuda pessoal. Quer dizer, esses benefícios, quer dizer, eles se tornam concretos à medida em que se expõe o sujeito a uma situação de aprendizagem em que isso se faz presente. Senão, isso não existe. Bom, então, partindo esse breve, esses slides que eu mostrei sobre a questão da inclusão, sobre a questão da masculina inclusiva, eu vou passar agora a falar um pouco da robótica, mais especificamente, e tentando fazer uma ponte entre essa robótica pedagógica com a inclusão. Para isso, eu vou definir um pouco a pesquisa nessa área, quer dizer, o que é pesquisar para nós nisso? Quer dizer, produção de conhecimento novo, relevante, questionamento reconstitutivo, dúvida, curiosidade, quer dizer, é a pergunta que move a pesquisa, não a resposta, quer dizer, depois que respondeu, acabou, né? Quer dizer, a gente tem essa coisa de pesquisar, essa gana, se você tiver uma pergunta. Quando vem a resposta, não tem mais a pesquisa. Então, isso é mais ou menos o que a gente pensa que pode ser a pesquisa. Finalidades para nós dessa pesquisa é produzir novos conhecimentos, responder as dúvidas e inquietações de uma sociedade, entender determinados aspectos relacionados a tecnologias, para a voz da ciência de tecnologia, para transformar uma determinada realidade, para oferecer contribuição aos problemas sociais, econômicos e tecnológicos. Esse aqui, esse último, quer dizer, eu acho que a robótica cabe muito bem aqui, quer dizer, qualquer, quantos experimentos de robótica que nós conhecemos que existiram, que passaram a fazer parte desse conhecimento para resolver problemas sociais e econômicos, muitos deles. Não só robótica, todas as áreas de conhecimento, mas como a gente está em um ambiente de robótica pedagógica, quer dizer, então a robótica contribui também nesse aspecto. Bom, quando eu falo que é robótica agora, quer dizer, eu posso pensar robótica o quê? Como uma atuação industrial, um conjunto de conceitos baseados em mecânica, cinemática, automação, hidráulica, informática, inteligência artificial envolvida no funcionamento de um robô. Uma combinação das engenharias, elétrica, mecânica, civil, por aí afora. Então, se a gente pensar a robótica de maneira geral, de forma genérica, nós estamos pensando a robótica como sendo definida desse jeito. entretanto, quando a gente quer falar de robótica pedagógica, digamos que é o nosso filão, quer dizer, nosso meio campo, nossa expertise na área de robótica pedagógica, a gente quer falar de quê? De utilizar todos aqueles conceitos que eu falei lá atrás para vocês, toda aquela abordagem, no contexto de sala de aula. Isso por quê? Nós estamos entendendo, sabemos, que o ambiente de robótica pedagógica, ele é um ambiente interdisciplinar, quer dizer, para fazer robótica você precisa de uma equipe interdisciplinar e nessa equipe interdisciplinar a gente pode trabalhar a questão de ensino-aprendizagem de diversas áreas de conhecimento. Então, essa é a brincadeira, você pega alguma coisa que teoricamente é de engenheiros e cientistas de computação, quer dizer, a princípio, ou de físicos e de matemática e traz isso para um contexto em que outras áreas de conhecimento podem contribuir. Isso é o pedagógico, esse é o aspecto pedagógico, isso trabalhado em sala de aula e isso contribuindo para a construção do conhecimento do aluno. Então, eu posso dizer, desenvolver atividade visando situações de aprendizagem interdisciplinar, quer dizer, isso a robótica te dá, isso a interdisciplinaridade. Verificar em que a medida da utilização de determinado dispositivo auxilia no processo de explicação de um dado conceito. Eu costumo chamar isso aqui da ideia de manusear conceito que a gente consegue fazer brincando de robótica. A gente fala de conceitos científicos de uma forma, vamos chamar, lúdica, de uma forma leve, suave. A gente fala de que força é massa vezes aceleração brincando com a força, fazendo o motor funcionar de um jeito ou do outro, colocando uma redução de velocidade, aumentando o torque no motor. você está fazendo em um contexto onde o sujeito que está montando um carro está vendo a velocidade reduzir porque a força, o torque aumentou no motor. Aí você fala para ele, isso aqui que lá já estudou que era massa vezes aceleração, você consegue medir, você consegue calcular. Se você juntar duas engrenagens com dentes diferentes, você vai ter uma relação entre elas que vai ser uma razão que vai depender que vai ser o quanto aquele torque, aquela força vai aumentar no eixo de engrenagem maior, por aí afora. Então, essa situação é o que a robótica nos permite, é o que a gente espera da robótica pedagógica. E outro aspecto que eu acho que é importante aqui é a questão da documentação. Documentação no sentido de fazer refletir sobre o que nós estamos fazendo. A gente está falando de um ambiente de ensino-aprendizagem, de um ambiente de formalização de conhecimento, quer dizer, nós não estamos falando aqui da robótica pedagógica como robótica, como hobby, robótica, como montar qualquer coisa, colocar para funcionar, conectado ou não no computador, eu fiz a robótica. Tá, tudo bem. A gente pode partir desse princípio, mas por outro lado nós temos que chegar no formal. O que é chegar no formal? Onde é que está o currículo nisso que está sendo feito? Onde é que está o conhecimento? O que é que você aprendeu? Que conceitos matemáticos estão no teu robô que construiu? Que conceitos de programação você usou para fazer que o teu sensor sempre percebesse que a pessoa passa que quando a pessoa passa na frente dele o cachorinho grita. Que conceitos está sendo usado? Então, essas áreas de conhecimento fazer isso emergir na cabeça do estudante, na cabeça de quem está trabalhando com a robótica, não importa se isso está numa escola com pessoas com deficiência ou não, numa classe que tem alunos numa classe inclusiva ou não, isso é importante do ponto de vista de aprendizagem e para isso isso passa pela questão da documentação porque quando eu tenho que documentar eu tenho que escrever para alguém ler eu tenho que de alguma forma refletir sobre o que eu fiz o processo de ter que falar para outra pessoa que você fez é um processo de metacognição é um processo de dizer o que você conseguiu fazer se você sabe dizer o que você conseguiu fazer você entendeu porque muitas vezes você brincou de robótica dia inteiro na classe o professor mostrou um monte de carinho a gente fez um monte montou muita coisa mas a gente o que é que aprendeu consegue escrever sobre o que fez se não conseguia então precisa aprender mais precisa entender melhor tá eu entendo que nesse ambiente de robótica a gente ganha muito nesse processo de exercitar manusear experimentar testar isso que não é comum no ambiente escolar tá ambiente escolar o estudante lê um determinado conteúdo decora faz a prova tira a nota passa de ano passa de ano vira engenheiro vira que nós vira como nós é diferente de um contexto onde olha ele pode testar ele pode experimentar ele pode olhar se está bom ou não isso aqui mais adiante eu vou falar de alguns exemplos de trabalho com sobretudo eu vou falar um pouco de um dispositivo robótico para pessoa com deficiência e eu vou voltar a essa questão de experimentar de manusear que ficou muito evidente para nós que o fato de você permitir com que o sujeito interaja com o objeto com que ele experimente com que ele faça de maneira diferente isso contribui com o processo de aprendizagem quer dizer a robótica é interessante quando ela cria um contexto de ensino-aprendizagem que esses aspectos podem ser observados você pode deixar o sujeito experimentar o sujeito testar implementação de ambientes robóticas pedagógicas que eu acho que ele passa necessariamente pela construção do dispositivo elaboração de programas para controle e desenvolvimento de metodologias de uso quer dizer não adianta a gente saber fazer saber montar ensinando pessoas que estão trabalhando com a questão educacional e não ter uma metodologia para utilizar isso você não sabe onde você quer chegar então pode montar montar e não ir para lugar nenhum eu não vou entrar muito nessa questão de metodologia mas ela é um fator importante quer dizer eu quero criar nesse objetivo nesse kit que eu acabei de entregar para montar ou nesse robô alguma coisa que não está lá a metodologia não está escrita lá a metodologia faz parte do currículo escolar faz parte do conhecimento do professor sobre aquele conteúdo o que como ele conhece a turma de alunos com que ele está trabalhando quer dizer como é que olha meus alunos não conseguem calcular a velocidade porque eles não sabem regra de 3 quer dizer você de alguma forma tem que criar nesse contexto metodológico desse trabalho com robótica um problema que aborda regra de 3 já tivemos situações que o pessoal queria calcular não conseguia calcular um determinado valor porque não sabia somar fração então você tinha que criar nessa brincadeira de fazer redução da velocidade um contexto em que o sujeito aprendesse sobre fração você pega um oito um quarto mais um quinto por exemplo numa engrenagem de 40 e 40 dentes e de 5 dentes como é que você tira a razão quer dizer então em muitas situações a definição da metodologia passa pelo conhecimento pela relação com a turma então é por isso que não está no robô não está no kit ele tem que ser construído ainda sobrou uma então em resumo eu quero dizer que a robótica se a gente pensar na robótica pedagógica de uma maneira geral ela pode transformar a aprendizagem em algo divertido tornar bastante acessível o princípio da ciência que eu já falei propiciar tomar de consciência na vida cotidiana pensar raciocinar buscar por meio de erros e acertos e solução de problemas propiciar desenvolvimento de autoestima isso é muito importante sobretudo quando nós estamos falando de escolas inclusivas quer dizer a questão da autoestima aqui é importante o fato de você conseguir com que uma pessoa com deficiência ou não construa um dispositivo robótico faz um robô põe para funcionar executa uma determinada tarefa ele tem um concreto eu fiz eu construí eu cheguei até lá quer dizer isso é importante no processo de aprendizagem permitir sistematização de ideias que a gente já falou um pouquinho em situação que conteúdos atravessam diversas áreas de conhecimento nós estamos falando de uma questão de transversalidade do conteúdo você não tem um conteúdo específico para trabalhar com robótico são diferentes quer dizer uns saltam muito mais aos olhos física matemática computação programação entretanto todos os outros podem ser trabalhados isso vai depender da expertise do professor bom falar vou fechar agora a parte falei um pouco de maneira genérica da robótica eu vou passar agora para falar um pouco do que estou chamando aqui de ambiente sensorial isso tem a ver com a questão do uso de robótica num contexto de ensino aprendizagem para pessoas com deficiência usando para ensino de cartografia tátil na verdade isso aqui foi um projeto de pesquisa desenvolvido que desenvolvemos entre 2003 e 2005 numa escola municipal em Araras perto de Campinas na qual o problema ou digamos o desafio era como fazer robótica para pessoas com deficiência visual como é que a robótica podia auxiliar no processo de ensino de cartografia tátil estudo questão da diferença ambientes restritivos reversos ambientes inclusivos foco do trabalho estava na autonomia estudo de pesquisa de ideias mais avançadas sobre a inclusão autonomia para ser exercida de forma plena e possibilitar com que a pessoa passe a pertenção de um dado espaço então o nosso desafio aqui que a gente pretendia estudar era esses aspectos aqui olha como é que de repente uma sala de aula pode se tornar restritiva ou inclusiva depende como é que as pessoas interagem nessa sala como é que as pessoas são aceitas nessa sala autonomia instrumentos dispositivos e robóticos que permitem com que o sujeito interaja sobre ele com que o sujeito trabalhe de forma autônoma isso contribui com essa autonomia autonomia exercitada ele tem que ele tem que exercer essa economia ele tem que fazer nós temos que começar a pensar em dispositivo robótico ao pensar na educação inclusiva pensar em dispositivo robótico que permite com que o sujeito tenha autonomia de interagir com ele eu não quero assistir o sujeito com deficiência eu não quero um robô que faça por ele eu quero um robô com que ele interage a partir da interação dele com esse robô ele atinge os resultados que ele quer ele atinge os objetivos dele mas ele fez ele não está sendo assistido pela máquina ele está agindo sobre a máquina e chegando onde ele quer então eu estou falando de uma situação de autonomia que é desenvolvimento de dispositivo pautando-se fortemente a autonomia autonomia do sujeito diferente como condição do domínio do ambiente físico e social autonomia produzindo uma relação mediada pela cultura pelo processo socio-histórico autonomia construindo o cotidiano das relações de tal modo que as pessoas passem a compreender a importância da construção para as suas vidas quer dizer então como eu já havia dito no slide anterior essa autonomia é praticada num contexto onde a história desse sujeito tem que estar presente a cultura dele o local onde ele está quer dizer não adianta trabalhar com esses alunos que são deficientes que tem deficiência na sala de aula numa cidade trazendo o contexto de uma outra cidade completamente diferente fora da realidade do dia a dia deles se essas pessoas saem na rua no ônibus sabem onde tem os buracos da rua sabem que barulho o ônibus faz quando passa em frente a igreja sabem isso as pessoas com deficiência visual sabem então se você vai construir um mapa tátil um mapa cartográfico que descreve a cidade tem que ser daquela cidade então a autonomia partindo nesse processo aqui do início do local onde ele está nesse trabalho a gente tinha um porquê a gente queria saber utilizar dispositivos robóticos na sala num contexto de ensino-aprendizagem denominado ambiente robótica pedagógica a gente queria observar se a utilização de dispositivos tais como no processo de construção de conhecimento de pessoas com deficiência quer dizer como é que a robótica pode ajudar na construção de conhecimento dessas pessoas nós tínhamos que implementar ferramentas de hardware software elaborar material didático tátil integrado ao ambiente robótico utilizar material didático de baixo custo isso é outro aspecto importante tanto para robótica de baixo custo tanto para robótica pensou na inclusão ou não quer dizer robótica de maneira geral nós estamos muito hoje pensando em o que se pode fazer de baixo custo eu estou chamando de baixo custo aqui às vezes até fazendo um pouco de separação com sucata sucata no sentido de às vezes eu ainda sou eu fico um pouco com o pé atrás de falar de sucata sobretudo quando se quer falar de escola pública ensino público material sucateado porque eu quero diferenciar isso de uma situação em que você faz qualquer coisa porque é barato porque não custa muito porque é público eu quero falar de situações em que é baixo custo é sucata mas é apropriado para construção no conhecimento tem que servir para fazer ciência tem que servir para as pessoas aprenderem não é só para fazer de conta então sucata baixo custo aqui é baixo custo é científico tem que ser usado para fazer ciência tá isso aqui é um dispositivo isso aqui foi um traçador gráfico isso aqui era uma ferramenta que a gente usava que eu usava para gerar figuras do computador no papel um plotter na verdade isso aqui vocês não são do tempo do logo quem é alguém do tempo do logo alguém conheceu a tartaruguinha o logo alguma coisa que gerava desenhos na tela do computador então a gente usava isso para gerar desenho na tela e fora da tela no papel então se conectava isso na impressora na saída do impressora e gerava os desenhos para pessoas com deficiência a gente pegou essa mesma ideia do traçador criamos todo esse sisteminha aqui usando o mesmo sistema mecânico eu tenho aqui agora tipo de uma uma punção uma caneta então usando uma linguagem de programação tipo logo esses alunos cegos programavam o computador usavam papel com uma diagramatura com gramatura diferente de papel comum eles geravam desenhos programando que eles poderiam perceber pelo tato então você pegou usou a robótica aqui para construir uma ferramenta que permitia com que o sujeito com deficiência pudesse programar e ver o resultado ou perceber o resultado da programação dele porque é que muitas vezes acontecia o professor até ele pode sabe você adapta o teclado do computador pessoas trabalham com o teclado adaptado eles vão gerar figuras ainda que gerasse um quadrado ou qualquer outra figura geométrica mas ele não ele não tinha acesso digamos assim a essa figura alguém tinha que dizer para ele olha o que você tem aí na tela é um quadrado é diferente dele gerar a figura e perceber que isso é um quadrado e se não for um quadrado o que aconteceu como é que eu vou fazer se virar um quadrado figura de quatro lados com ângulo de 90 e com ângulo de 90 graus tá ele tem que perceber isso uma coisa é alguém contar para ele outra coisa é ele fazer isso faz diferença no contexto de ensino aprendizagem isso aqui é alguma coisa muito comum que todo mundo já conhece quer dizer nós usamos isso muito com alunos com baixa visão isso aqui é uma mesa um tablet quer dizer uma mesa para baixa visão isso foi uma das ferramentas isso nós não construímos isso já existia no mercado mas associar isso a um contexto de ensino aprendizagem em que aqueles alunos com baixa visão conseguia produzir aqui no tablet desenhos que eles conseguiam ver do tamanho ampliado aí você pode usar além disso usar um projetor ou coisa assim isso facilitou o processo de aprendizagem desses alunos um braço manipulador a ideia que isso estava conectado ao computador a brincadeira era usar esse braço eu tenho um servomotor aqui outro aqui uma base e eles tinham que usar a garra para tirar peça a tarefa era conseguir programar o computador para mover peça de um lado para o outro ou se você quisesse complicar isso vamos montar a peça como é que eu faço um programa para colocar um tijolo sobre o outro ou qualquer tijolo qualquer coisa isso para pessoas com deficiência isso nós usávamos muito nessa sala nesse trabalho que eu falei para vocês na escola em Arar além de alunos com deficiência visual nós tínhamos alunos surdos porque na verdade era uma sala eles chamavam de inclusiva mas na verdade era uma sala diferenciada que a escola tinha que a prefeitura mantinha que os alunos ficavam nessa sala no contraturno então eles iam para a escola regular e no outro período eles iam para essa sala então você tinha na mesma sala diferentes deficiências e a gente tinha que trabalhar com todas então como é que bom para um aluno surdo o primeiro dispositivo que a gente fez lá foi para uma pessoa com deficiência visual o segundo a gente usou como uma pessoa com baixa visão e para um aluno surdo o que a gente ia fazer porque o surdo ele tem todo o contexto mas você não consegue interagir com ele então a única forma mais palpável que a gente teve de interagir com o surdo foi vamos construir mecanismos dispositivos robóticos que eles podem controlar que eles aprendem a programar e façam a controlar porque eles estão vendo porque eles percebem o que estão desenvolvendo o que eles estão fazendo e podem fazer isso então aí surgiu a ideia do braço manipulador é um braço que eles poderiam controlar e ver e desenvolver tarefas isso aqui é uma situação dos alunos trabalhando eu tenho aqui o braço isso aqui é um aluno surdo trabalhando e aqui eles fazendo a montagem e aqui eu tenho um contexto mais abrangente de todos eles esse aqui era um robô que nós utilizávamos esse robô andava no que a gente chamava de uma sala ambiente isso aqui era programado a ideia inicial era coloca o robô aqui cria o que a gente chama de uma sala ambiente e aí pede como tarefa que uma pessoa controle o robô para circular pela sala nós fizemos isso pensando em uma pessoa com deficiência auditiva entretanto quando a gente colocou isso na sala de aula para trabalhar nessa sala os que tinham baixa visão é claro conseguiam perceber via o robô porque ele era grande os com deficiência auditiva eram os que controlavam e os que tinham deficiência visual que a gente achava que iam ficar de braços cruzados vendo o que estava acontecendo eles ouviam sabiam onde o robô estava e iam atrás então a gente conseguiu criar nesse contexto aqui uma situação em que todos esses alunos foram incluídos no trabalho de robótica isso foi extremamente gratificante surpresa você chega lá achando tem um um dispositivo para deficiente visual um para deficiente auditivo um para deficiente visual auditivo e baixa visão aí no contexto de sala de aula você consegue incluir todos quer dizer então olha basta a gente ter um pouco de criatividade para fazer as coisas funcionarem isso aqui era uma situação isso aqui era muito adequado para baixa visão também a ideia aqui era um software que a gente chamava de quatro estações essas estações na verdade permitiam mudança da cor do fundo e cor de tela com fontes grandes para uma pessoa com baixa visão se está pessoa com baixa visão tem baixa acuidade visual você tem que melhorar essa acuidade então difere de um para o outro a maneira como eles conseguem a percepção da tela do computador ou de qualquer objeto então a ideia do software era que ele escolhesse a melhor tela com que ele pudesse trabalhar a gente chamava de quatro aqui porque tinham quatro variações mas eu creio que hoje esse software deve ter muito mais quer dizer para a primavera você tinha por exemplo esse contraste para o outono outro inverno e azul bom deixa eu voltar aqui com esse tipo de dispositivos que eu falei para vocês a gente trabalhou na escola construímos o que a gente chamou lá de cartografia tátil mas esse projeto continuou eu vou falar agora um pouco da maquete tátil sonora que é um dos um outro projeto da área de inclusão que nós vimos trabalhando e depois eu chego na rota acessível que é o último roteiro o último do meu roteiro vocês sabem do que é o sistema Braille para que serve o sistema Braille de leitura escrita em Braille criado em 1825 por Luiz Braille ajuda a transmissão de informação dando acesso a pessoa com deficiência visual a educação e cultura em espaço porém nem toda informação pode ser transmitida de forma verbal como por exemplo linhas retas curvas e formas geométicas para a representação de espaço urbano arquitetônico é necessária a utilização de outras ferramentas simbologias em um conjunto que pode compor um instrumento de leitura então a ideia do mapa tátil que eu vou falar agora foi que a gente saiu de um contexto em que eu posso existem situações em que Braille é difícil de representar então essa é a ideia do mapa então a maquete sonora tátil o que é maquete sonora tátil falando de um dispositivo robótico que representa um determinado espaço geográfico a esse dispositivo são inseridos sensores táticos cujo acionamento reproduz sinais sonoros com o objetivo de orientação espacial das pessoas o folder do campus party tem lá o mapa com diferentes posições diferentes localizações quer dizer isso é o mapa do campus party esse mapa poderia ser um mapa tátil a diferença desse mapa para o mapa tátil é que no mapa tátil eu tenho essas informações esses diferentes pontos que estão marcados lá no para a orientação no nosso caso são pontos falantes a ideia dele de a gente criar um mapa que fala é criar uma situação em que eu posso permitir possibilitar a orientação espacial de uma pessoa com deficiência visual de uma maneira muito mais concreta muito mais autônoma ela ter a informação de onde ela está para onde ela quer ir e como ela pode se locomover essa é a ideia do mapa tátil quando eu falei lá de cartografia tátil usava isso para ensinar os alunos a cartografia tátil lá da escola em que estava é um trabalho da área de pesquisa robótica pedagógica do Nied esse trabalho hoje hoje ele é uma parceria que está sendo desenvolvida no Nied que é o departamento onde eu trabalho e a faculdade de engenharia civil da Unicamp então nós temos uma série de interação com a engenharia civil de arquitetura e urbanismo que é a partir do local onde esses mapas são construídos onde desenvolvemos os projetos arquitetônicos que depois são robotizados digamos assim utilizando o contexto de robótica numa maquete tátil se tem um sensor conectado ao objeto a maquete se vai estar com o computador ou não permite pronunciar o nome do objeto sempre que o sensor for pressionado sensores de utilidade como elementos que dão voz à maquete anote aqui que eu estou falando de computador ou não no início digamos naquele quando nós iniciamos o projeto desenvolvia interfaces eletrônicas dispositivos que tinham que funcionar totalmente conectados ao computador hoje esses mapas já estão ou essas maquetes elas estão totalmente independentes do computador a gente precisa do computador sim tem uma série de programas ou de preparação que tem que fazer toda a parte do hardware apoiado no computador entretanto depois o mapa se torna um dispositivo independente do computador que vai funcionar totalmente desconectado do computador então esse ou não é importante do ponto de vista da pesquisa aqui isso é como a gente pode pensar no mapa isso aqui era um dos mapas construídos na escola você viu se tem um rio aqui estão vendo esses pontinhos aqui esses são os sensores conectados ao mapa e esses sensores são depois aqui era fio conectado ao computador alunos com deficiência visual construíam isso essa era a ideia de geografia tátil com eles aqui digamos é um aspecto que a gente não vai entrar muito não vou falar muito que é a questão eletrônica tem uma interface eletrônica aqui essa interface antigamente era um pi que era mais uma série hoje não é mais assim mas entretanto a eletrônica faz presente aqui robótica engenharia civil mecânica matemática elétrica nós vamos ter uma oficina hoje ali o pessoal mais tarde de robótica de robótica pesquisadores da Unicamp no colégio técnico da Unicamp da Unied do centro de tecnologia de informação então você tem da universidade federal do ABC então um grupo de pesquisadores de diversas áreas de conhecimento que estão trabalhando com a robótica num contexto nesse contexto interdisciplinar que eu estou falando para vocês isso aqui é uma ideia básica de como se faz tem aqui um circuito eletrônico e aqui uma conexão de sensores esses pontos aqui depois são entradas que são conectados depois os sensores que vão para a maquete alunos com deficiência visual trabalhando eles construindo a maquete para construir o relevo de uma determinada região geográfica onde eles habitavam todo esse material existe uma série de vídeos uma série de outras informações sobre isso que não vai ser possível passar agora mas depois eu deixo meu contato quem quiser mais informações sobre isso pode me escrever que eu troco olha sensores de novo bairro do plano alto área de preservação nascentes mata favela lixão quer dizer isso é uma maquete de uma região perto da escola desses alunos que eles construíram eles fizeram uma maquete e nós ajudamos a coletar os sensores e a programar o computador eles a programaram o computador para que essa maquete passasse a ser uma maquete falante quer dizer o mapa que falava daquilo do espaço onde eles frequentavam então olha esses conceitos são conceitos geográficos conceitos de ciências ciências do ambiente ou coisa assim mas interagindo no contexto de robótica mais uma vez a gente está falando da questão da interdisciplinaridade aluno manuseando a maquete quer dizer a ideia de manusear de testar de pôr a mão nesse tipo de instrumento informações são apresentadas de forma a orientar espacialmente o universo a gente quer que ele se oriente espacialmente a utilização desse dispositivo possibilita outras maneiras de percepção do espaço como é que isso ajuda a perceber o espaço na maneira em que o sujeito pode interagir com esse espaço ele tem outra visão uma coisa é você falar como é o espaço e outra coisa é a pessoa experimentar o espaço sobretudo se ela ajudou a construir esse espaço ou seja recurso tecnológico utilizado para providenciar a inclusão social porque a medida em que eu torno essas maquetes ferramentas com que esses alunos podem interagir eles passam a se sentir mais incluídos eu sei onde eu estou eu sei onde é a sala eu sei onde é a cidade eu sei onde estão os lugares embora fisicamente eu não esteja indo lá por dificuldade mas eu posso saber como é que isso funciona isso aqui é a partir daquele trabalho lá na escola nós fizemos uma maquete esse é a maquete do piso terro da biblioteca central da Unicamp então essa maquete nós utilizamos com alunos com deficiência visual na Unicamp se tem um setor que é chamado de sala de acessibilidade laboratório de acessibilidade que fica no segundo piso da biblioteca central então esse laboratório ele tem como finalidade auxiliar alunos alunos e pessoas que frequentam a Unicamp com deficiência a se locomoverem ou a se situarem na Unicamp então lá você tem teclado em braile você tem um espaço para pessoas com deficiência auditiva a ler textos traduzir textos para braile uma série de atividades e o que nós fizemos nesse trabalho foi construir essa maquete tátil do piso terro para que auxiliassem as pessoas a entenderem como é que funciona um pisotério da biblioteca pisotério é o primeiro espaço que qualquer usuário da biblioteca tem acesso ela tem que passar pelo pisotério deixar o material numa gaveta se for o caso passar pela catraca subir então esses pontos todos que nós estamos vendo aqui são pontos falantes só uma curiosidade quando nós usamos essa maquete com alunos com deficiência visual esse ponto aqui oito e cinco são duas catracas que tem na entrada da biblioteca uma para entrar e outra para sair uma aluna com deficiência visual na época doutoranda que já frequentava a biblioteca por muitos anos e a gente chegou e ela usou a maquete a primeira pergunta que ela nos fez é por que duas catracas e a gente caiu ficou estar em cima não sabia responder para ela porque parecia tão óbvio ter duas catracas só que ela entrava e saia pela biblioteca entrava e saia por uma e pela outra mas nunca vem ninguém lhe havia dito que ela entrava por um lugar e saia por outro ia e voltava pela catraca mas para ela era deficiente visual nunca ela só conseguiu entender que era diferente depois que ela experimentou então lá atrás quando eu falei para você de exercitar de testar de experimentar então esses aspectos da robótica ou esses aspectos de ambientes inclusivos esses aspectos de trabalho diferenciado na sala de aula são coisas que fazem sentido sim aí a gente entende bom é bem diferente de você falar para alguém e deixar alguém fazer porque o que nós estávamos fazendo com ela aqui estávamos deixando com que ela circulasse pelo pisotério a partir desse modelo dessa maquete o que ela nunca havia feito sozinha porque alguém vocês sabem como todos nós conduzemos uma pessoa com deficiência você pega pelo braço leva, atravessa e com certeza jamais a gente consegue dizer para as pessoas todos os lugares por onde nós estamos passando você não diz olha você passou por um buraco claro eles percebem quando é buraco por causa da bengala porque tropeça ou porque o piso é tátil ou ela sentiu a diferença de um local para o outro mas é diferente de quando você cria situação em que essa pessoa pode experimentar rota acessível só para terminar esse aqui aquele projeto da maquete da biblioteca que era um espaço confinado esse aqui é um projeto que terminou agora no final do ano passado que desenvolvi nos últimos dois anos em que a ideia foi trazer a mesmo a questão de rota de como as pessoas podem ter informação de maneira autônoma para uma situação de do espaço aberto ao invés de ser um espaço de sala de aula ou uma biblioteca nós pegamos um pedaço de uma certa região da Unicamp todo mundo conhece o Unicamp a gente vai falar um pouquinho da região do ciclo básico da Unicamp em que nós desenvolvemos um mapa tátil sonoro para pessoas circularem ajudar as pessoas com deficiência ou não a entender a se orientar espacialmente na região do ciclo básico então isso aqui é basicamente o mapa da Unicamp isso daqui para quem conhece a Unicamp eu estou perto da educação física perto da educação física e aqui nesse vermelho aqui eu estou na saída no outro extremo na saída lá para a PUC quer dizer a pessoa corta a universidade inteira então isso aqui foi um projeto de iniciação científica de uma aluna da engenharia civil que estava trabalhando com a questão da acessibilidade e de desenvolver uma rota acessível para as pessoas que circulam pelo campo a partir desse projeto de iniciação científica o projeto de robótica foi fazer um recorte nisso nós pegamos só esse pedaço aqui e vamos fazer construir o que nós estamos chamando de uma rota acessível só desse pedaço com o mapa falante a ideia de maquete tátil sonora então isto é aqui o prédio de ciclo básico e aqui o ponto 8 é a saída lá na educação física isso é o que nós chamamos essa rota acessível eu posso depois mostrar para vocês eu acho que aqui não vai dar porque o som aqui está complicado mas esses pontos são todos pontos falantes cada ponto desse é uma informação sonora que a pessoa tem então cada botão desse fala e esse é o ciclo básico da Unicard um projeto do ciclo básico de uma rota acessível tá essa é uma versão no mapa já com as caixinhas do sol isso aqui já funciona independente do computador estão vendo aqui as caixinhas para informação sonora aqui eu faço a gente faz uma série de informações de como isso é feito tá essas são as informações que a pessoa tem você está no ciclo básico fonte lá do ciclo básico isso mudou já gente o ciclo básico está em reforma e já tiraram tudo isso não existe mais fonte não existe mais não existe mais fonte mas o pavilhão existe essa informação esquerda rota alternativa retorno ao ciclo básico a frente ponto de ônibus biblioteca central ponto de ônibus de portaria um fim da rota então a pessoa com deficiência ela pode se orientar espacialmente manusear no mapa essa é a ideia a robótica aí está servindo para as pessoas fazerem isso como é ciência como é científico não podia deixar de ter uma metodologia a gente criou uma metodologia de como introduzir esse mapa para as pessoas como elas iam fazer isso observar como isso era feito desenvolver diretriz pedagógica para aplicação de equipamentos junto aos usuários com deficiência estabelecer os critérios para a sua manipulação quer dizer então existe existe toda uma série de um trabalho científico aqui de como fazer esse dispositivo robótico ser utilizado cientificamente utilizado como um instrumento de pesquisa volto a falar aqui da ideia de exploração de como isso era feito quer dizer esses aspectos aqui de usabilidade quer dizer questionar tudo isso foi muito importante no contexto desse trabalho aqui porque para nós nessa situação especificamente quer dizer construir o dispositivo robótico aqui passava necessariamente pelo feedback do usuário se nós não soubessemos o que essas pessoas queriam quer dizer a gente podia fazer qualquer coisa mas trabalhar com eles foi muito importante porque eles nos diziam o que a gente tinha que fazer isso aqui era uma situação uma professora da engenharia da arquitetura trabalhando com com aluno também a pergunta desse aluno foi ciclo básico é redondo ele sempre ouviu falar de ciclo básico circulava por lá mas nunca o que ele estava fazendo aqui era isso aqui é a rota alternativa é a parte de fora do ciclo básico só que ele não sabia que era redondo porque nem bem ele não tinha acesso a isso ele passava falava que vou para o ciclo básico ele levava ele para o ciclo básico mas ninguém havia dito que era redondo ele só percebeu que aquilo era assim experimentando isso é como o projeto terminou basicamente nós construímos um folder falei folder eu lembrei que esqueci de trazer um folder mas quem quiser ter acesso a esse material por favor depois eu vou deixar meu e-mail me escrevam que eu passo esse material para vocês eu ia trazer folder eu tinha alguns pelo menos estou certeza não teria para ter mas pelo menos alguns para distribuir aqui eu teria então esse aqui foi o material que nós construímos no final do projeto como uma forma de interagir com as pessoas com deficiência então nesse material eu tenho texto escrito escrita normal arábico e braille essa é a parte dentro do folder todos aqueles pontos que eu mostrei para vocês lá na rota essa é a ideia da rota aqui de novo esse aqui é o material com diferentes texturas então um deficiente visual ele vai perceber que aqui o ponto 1 que é o ponto de ônibus é diferenciado do ponto 6 que é a biblioteca que é o restaurante universitário todos esses pontos estão identificados de maneira a auxiliar a pessoa com deficiência a interagir aqui com esse material se é a parte fora do folder esses são os parceiros desse trabalho do folder que é a Unicamp a faculdade de engenharia civil do grupo Unied essa é a versão final do mapa então isso é como nós construímos o projeto esses são os pontos quer dizer os pontos falantes esse mapa agora final ele tem essa maquete ela tem aqui do lado uma legenda em braille quer dizer então a pessoa com deficiência visual ela tem essa legenda esses pontos aqui estão representados aqui em braille e em cada um desses edifícios que agora ganhou essa forma volumétrica a gente fez um mapa diferente antigamente os edifícios não tinham volume agora eles tinham volume depois descobriu que isso ajudava as pessoas a perceberem melhor os edifícios quer dizer até dizer saber olha a biblioteca central ela é curva quer dizer a pessoa passa o dedo percebe isso e com isso nós concluímos o projeto a partir terminando com isso aqui essa é a robótica num contexto de acessibilidade quer dizer uma ferramenta de acessibilidade isso é o que a gente pode chamar acessibilidade no espaço físico como construir ferramentas que permitem acessibilidade no espaço físico para concluir eu posso dizer que dispositivos robóticos em geral com recursos tecnológicos diferenciados são instrumentos importantes para ampliação do conhecimento de pessoas com deficiência maquete tátil com sensores pode ser inserido no conteúdo desenvolvimento de tecnologias que ampliam a acessibilidade para pessoas com deficiência visual robótica pedagógica contribuindo com a implementação de recursos tecnológicos utilizados para propiciar inclusão quer dizer então todo esse contexto que eu falei para vocês tem a ver com a questão de inclusão como as pessoas podem se sentir mais incluídas incluídas sobretudo num contexto em que elas atuam em que elas não são passivas em que elas estão interagindo com o entorno delas eu estou fazendo por elas elas estão podendo fazer agradecemos esses agradecimentos aqui a FAPESP todos esses trabalhos de pesquisa que eu mostrei para vocês de 2003 até agora foram projetos financiados por FAPESP foram três projetos diferentes financiados pela FAPESP o último deles foi esse aqui essa parceria entre núcleo de informática aplicada em educação faculdade de engenharia civil agora ao centro tecnológico para informação universidade federal do ABC e cutuca quer dizer é o que está permitindo com que esse trabalho flua com que eles tenham conhecimento quer dizer isso não é conhecimento meu como engenheiro somente é de todo esse grupo né e queria agradecer a organização do Campus Part pela oportunidade de estar aqui e falar com vocês e podendo mostrar esse trabalho eu acho que é sempre importante a gente ter esse contexto para divulgar o trabalho e não só divulgar fazer com que os outros que surjam outros parceiros com que nós sintamos digamos uma comunidade cada vez maior eu acho que isso é importante aqui tem uma breve bibliografia que depois eu acho que essa apresentação vai ficar em algum lugar aqui talvez pode ser que a pessoa da organização tenha isso vocês podem ter acesso a bibliografia aqui tem meus contatos digamos assim tem o meu e-mail institucional que é da Unicamp tem um pessoal qualquer um dos dois quem quiser usar pode nesse 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 site aqui ou nesse blog vocês vão ver informações sobre um pouco mais sobre esse projeto de rota acessível e sobre o projeto e sobre os outros projetos quer dizer ou então no www ou só aqui no www.nied.unicamp.br tem projetos do Nied de maneira geral que é o do núcleo de pesquisa em que eu atuo agradeço e eu acho que tem espaço para perguntas tem espaço para perguntas então estou à disposição e eu acho que Bom, parabéns pela junção da robótica com a parte de ensino E considerando que nesse mundo moderno, novo, com todo esse aparato tecnológico A gente está vendo que justamente cada vez com menos idade As pessoas se viram em casa Alunos estão chegando no colégio técnico com 13 anos, 14 anos Já pegaram lá um celular, já interligou com outro por bluetooth Já fez ali a luz dele ligar um sensor que ligava a vitrola dele Enfim, essas coisas bem assim, abertas mesmo Quer dizer, as pessoas hoje não estão precisando nem muito assim Como você mesmo colocou Por si só, como a gente pegava lá o martelo e o prego na nossa época Fazia um carrinho Eles hoje com essa tecnologia estão desenvolvendo muito rápido Estão chegando às vezes nas escolas, nas faculdades Já fazendo coisas Então essa experiência que nós estamos tendo lá Você, senhor, aí na questão da Unicamp Como é que está a clientela, os alunos estão chegando? Eles já chegam com bastante vontade Já conseguem já criar o desenvolvimento Ensino, as matérias e depois eles vão desenvolvendo Como é que está isso, essa porcentagem, essa coisa assim? Ah, eu acho que eles chegam Eles já chegam um pouco da maneira como você falou Mas eu acho que a universidade, quer dizer, digamos assim O laboratório, o espaço da universidade Ele ainda é muito importante no sentido de formalizar, digamos assim Essas coisas que ele acha que sabe, que ele acha que pode fazer Que ele às vezes até consegue fazer, mas ele não consegue conectar Ele consegue viajar Eles já chegam com muita vontade de viajar Então quando começa a viajar, você tem que estar lá Tudo bem, você vai continuar viajando Mas vamos fazer essa viagem diferente Vamos pegar tudo isso que você sabe fazer no computador, por exemplo Vamos trazer isso para um contexto de construir alguma coisa que você pode olhar amanhã Isso é muito interessante, essa pergunta Eu estou lembrando agora de um aspecto Durante muito tempo, nesse trabalho Eu trabalho no Nied com robótica pedagógica desde 1987 Quando eu entrei lá Naquela época nós desenvolvíamos projetos de robótica Fazíamos, brincavamos de robôs Fazíamos coisas que não passavam de ligar Usar o computador para acender luz, para acender LED Para acionar motor, aí depois nós começamos a fazer Olhar o conteúdo, a colocar o currículo A trabalhar conceitos e por aí afora Mas hoje eu acho, hoje estou trabalhando muito com, por exemplo Alunos de iniciação científica no curso de mecatrônica Eles têm disciplinas, por exemplo, na faculdade de engenharia elétrica Na elétrica, ou na mecânica, ou na mecatrônica De uma série de conteúdos Entretanto, quando eles chegam no laboratório Quando a gente vai trabalhar de brincade de robótica A gente fala, não, você vai programar o PIC Para a gente controlar o sensor da maquete Aquela programação que ele fez lá no PIC Porque ele tinha que programar PIC Porque ele tinha que programar PIC Porque ele tinha que tirar nota Porque a prova era para a programação no PIC Só que aquela programação vai ajudá-lo E ele vai começar Ele dá um pouco mais de sentido aquilo Quando ele vê que aquela programação Que a princípio era só aprender os códigos Para programar PIC Pode controlar um sensor Que vai estar conectado numa máquina Que uma pessoa com deficiência visual Quando pressionar Vai ter uma informação que é interessante Isso muda a maneira como a gente olha robótica Tem dois alunos aqui Um da mecatrônica e um da elétrica Quando eles foram trabalhar comigo Eles sabiam elétrica Sabiam um pouco de mecatrônica Sabiam um pouco de elétrica Mas eles não conseguiam fazer a conexão Quer dizer, você usava Você ia lá e aprendia TV na Inorton Lá no curso de elétrica É diferente de quando você vai lá Você sabe calcular um circuito Cabe calcular corrente Sim, mas aqui a gente vai usar esse conteúdo Para você medir um valor correto de corrente Para fazer funcionar uma chave Que a gente quer que funcione Então isso é interessante Isso é importante fazer Sobretudo porque Grande parte desses alunos Que estão brincando hoje Entre aspas de robótica na universidade Eles não vão fazer robótica depois Vão fazer outras coisas São alunos que vão São engenheiros elétricos Engenheiros mecânicos Engenheiros de ciência de computação Que vão fazer outras coisas Possivelmente Entretanto, o fato deles hoje Poderem participar do contexto Onde eles constroem coisas Que ainda que quando eles saiam da universidade Sirva para outras pessoas Para ajudar outras pessoas Sobretudo pessoas que precisam De essa ajuda Mais dessa ajuda do que eles Quer dizer, eu acho que isso muda um pouquinho Eu acho que é importante ver esse contexto aqui Em que as pessoas estão brincando De interagir com tecnologia Mas que isso não fique somente em Olha, enquanto eu for adolescente Enquanto eu estou querendo Turbinar meu jogo Enquanto eu estou querendo desenvolver meus games Mas que esses games sejam desenvolvidos Que essas coisas sejam feitas E que elas perdurem Sobretudo a forma dela perdurar Que eu acho mais importante Elas servirem outras pessoas Quer dizer, porque aí você está realmente Essa contribuição social Eu acho que se torna mais expressiva Mais forte Bom dia Eu não falo português Eu não falo em inglês Ou em espanhol Eu falo em espanhol Espanhol? Oh, legal Bom, de nada Felicitaciones por o trabalho Eu em Colombia Eu trabalho com robótica educativa Mas desde os mundos virtuales Desde a terceira Mundos inmersivos para a formação profissional E estamos explorando Precisamente esse é o objetivo aqui em Brasil Explorar este tipo de projetos De como podemos vincular Um mundo real Ao mundo virtual Um mundo virtual ao mundo real Porque o que nós fazemos É recrear espacios do mundo real Que nos permitem Generar um processo de inmersión Com os estudiantes Ou com os trabalhadores Para que depois Então, na aplicação do mundo real Já podamos ter sentido Como que a situação Já o haviam vivido Ou conectar dispositivos Do mundo real Por meio de acesso remoto Com o que temos Graficado ou recreado No mundo virtual Para isso Nós utilizamos Second Life Ou outro tipo de plataformas Que poderíamos fazer? Olha, eu Posso falar em português? Entende? Sim, eu acho que Em este Em O trabalho com robótica Em este contexto Pode fazer muitas coisas A maqueta Pode ser um dispositivo Que pode agregar Por exemplo Informações Em Bluetooth Androides Por exemplo Como acionar A maqueta A partir de um celular Como trazer A informação que está na maqueta A um contexto Em que a pessoa pode Mirar isto Em um celular E Como ver Orientar-se a partir de isto Isto é uma conexão Entre o virtual Sim Sim Muito obrigada Tchau E Obrigado.